Fácil mitos, tu é com vocês, o meu nome é Lucas, a gente tem que ir pra ver com o outro canal E hoje galera, eu tô aqui de volta no Brawl Stars, beleza? O meu Dario tá com a 19, com 494 troféus E a Shelly do Henrique tá com 491 troféus, também com a 19 Galera, pra quem não sabe, o Henrique também tem canal no YouTube, então se inscreve lá Aqui, primeira partida Já tem duas caixas aqui pra gente pegar, isso é ótimo Beleza Aqui já tem mais três pra mim Bom, pra gente, né? Aqui o Henrique tá na minha equipe Tá, tem um robôzão Ele foi pra outra equipe Isso, beleza Nossa, Henrique tá ali Eu vou ficar nessa oitinha aqui, galera Tá, a galera tá se matando e a gente tá aqui jogando o safe Por enquanto Eu não vou voltar Bom, até agora Tá fácil, né? Ó galera, eu vou voltar ali Quando a save apertar Porque eu quero jogar safe, né? Então, então o out do Daryl também Pega sem fazer nada, sem ataque, ó Que o Tei E deu combate Agora a gente tem que achar outra equipe Nossa A gente Eu não Pera Consegui fugir Consegui fugir? Ai, falei Sei demais Vou rir Vai rir Que tá tudo nas suas mãos Oito Sete segundos Eu já nasço Não, 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 não Nasci Eita Deixa eu fugir daqui, né? Ai, não Não, não, nunca Nossa Fiz muito mal aqui com o Daryl Mas ele tá classe 20 Beleza 300 troféus Quer dizer Galera, eu fazei 300 troféus Mas na verdade é ponto estelar Estel Falei errar E beleza Que agora é Eu e meu Meu amigo Henrique E a gente tá indo muito bem Já tem um coach aqui Achando que alguém Perto Da gente Né? Mas Ó, beleza Um bo E onde Henrique tá? Ele deve tá Quebrando o robô, né? É, ele tá sim Vou tentar matar Essa duplinha aqui Que ela tá Atirando na gente Daí é meio complicado É, eu vou matar a Shelly Ai, não matei Mas tudo bem Ó, tem 3 equipes Festantes 5, 4, 3, 2, 1 E voltei Aqui vou Eu vou matar esse bo Porque o coach já morreu Porque o coach já morreu Aê Beleza A gente já garantiu 7 troféus Mas a gente Eu acho que a gente vai morrer, né? É, morremos Mas tudo bem Agora É, eu e Henrique A gente tá com os braulas Classe 20 Aí, galera Eu falei 2 classe 20 A única diferença é que O poder dele tá 7 O meu tá 6 Mas isso não tem um problema Então Bora lá Aqui, galera Vamos ficar de costas Pra começar Aqui Começou mais um showdown Duas caixas Eita E tem dupla lendária Leão e corvo Vai ser meio impossível De ganhar essa Bom, vamos ver, né? Às vezes a gente ganha Aê Matamos o robô Nossa A dupla lendária Já levou uma BB Ui Eu lutei por cima do leão Não, não devia ter feito isso Mas beleza Atrei o robô Isso é bom Porque o robôzão Ajuda muito Pegar o power cup E aí, Leon Leon achou que Ia pegar os power cups E ia sair vulnerável Ele não vai, né? Aqui Quebrou o robôzão Quebrei Essa duplinha Tá perseguindo a gente Deixa eu ir lá Onde o Rick Tá, né? Se não me engano Tem alguém naquela moita É, tem sim É o Leon E uma Shelly É, beleza Já morreram E deu combate Dá pra ganhar Porque aquela duplinha Tá bem fraca É, beleza Mais um robôzão Vinde da power cup Ai, ai Coat tá lutado Mas eu acho que Essa partida Já é nossa, galera Aqui Pegar mais um robôzão Só de trollagem Ai, eu vou tentar Me jogar na save Pro Henrique Pro Henrique pegar Meus power cup Tentar fazer isso Vamos lá Beleza Vai demorar um pouco Coat morreu Oxe Eu acho que era Por causa do robô Estranho Começou mais uma partida Galera Não sei se Eu já falei isso Mas O Henrique também tem canal no Youtube Tá Se chama Henrique Games E vocês se inscrevem lá Porque vale muito a pena E o meu também, viu Deixe seu like Inscreva-se Compartilhe com os amigos E ative o sininho Pra receber todas as notificações Ai, não Vou morrer Ai, morri Tá Tem um Leon ali Perseguindo o Henrique Mas De Buenas, né Ué, o Leon deu o pé Ah, ele tá ali É, beleza Mata o Leon, gente Mata o Leon Ai, não Não, não, não A gente tem que matar aquele Leon Galera Que a dupla dele já morreu É E renasceu de novo Tá, mas é um Rico E os Rico São bem fracos Na minha opinião Agora só falta Matar ele mesmo Ui Ai, ai Recuar aqui, né Ai, não A gente tem encurralado É Não, Henrique Vamos garantir Segundo lugar Pelo menos, né Seis, cinco Quatro Três Dois Um Renasci Não, Henrique Não morre Ah, ele morreu Mas eu renasci Eita Nossa Jogou o Fino agora Bora pra próxima Beleza Beleza É Vamos tentar Recompensar essa partida Porque na Última A gente acabou Morrendo, né O Henrique Trocou de Brawler Agora ele Agora ele Tá indo de Code Que beleza Até agora Tudo bem Ó Tem uma Piper e um Corvo Aqui Que já morreram É Morreram mesmo E eu acabei Gastando minha Out De pra nada Mas Tá Pelo menos Eu tô vivo, né Eu e Henrique Tá vivo Agora Vou matar Essa Shelly Aqui Shelly Ah Ela tá Star Power Bom Já tem uma Piper ali Querendo me matar Mas eu não vou deixar Até agora Não tá difícil Essa partida, né Ali De novo E eu vou Voltar nela Ai Nossa Consegui matar ela Com a Star Power Vou matar Esse Bo Aqui Ah Não Precisa Ter Gastado Out Né Mas Aê Obrigado Mais um Robô Nossa 14 Porcães Galera Pra Olha Eu acho Que a Porcãe Já tá Ganha Né Nossa Ai Não Mentira Que eu vou Morrer Assim Com tanto Porcães Ai Quase Que eu morro O Rick Morreu Se eu Combate Eu vou Honrar ele Ai Morri Bora Pra próxima Galera Começou Uma Vou Quebrar Essa Caixa O Rick Já foi Lá Quebrar Outra Que Beleza Tem Outro Coat Mas Eu vou Tentar Quebrar Essa Caixinha Aqui No canto É Beleza Ai Não 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 Mata O Rick Não É Quase Que Eu Superdício Minha Ult Né Mas Afinal De contas Eu Cheguei Perto Do Robozão Dei Eu É Pra mim Eu Não Gastei Não Ó Galera A gente É a dupla Mais forte Até agora Pelo Que eu Vi Né A gente É a dupla Mais forte A gente Tá com Nove E Essa Outra Dupla Aqui Tá com Sete Se é Melhor Eu não Ir Pra cima É que O Bo Ele Tá com Poder Estrela Né Não Nossa Acabei Morrendo Henrique Tá quebrando O robô Ai Não É Não Deu Mas Ficamos Segundo Ganhamos Sete Troféus E Tá bom Bom Galera Então Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Não se esquece De se inscrever No canal De Henrique Tchau Falou